Série B também, só um palpitezinho aí, você que é ex-jogador do Vasco, você acha que o Vasco vai conseguir o acesso contra o Ituano? Cara, tem que conseguir, tem que conseguir, com todo respeito ao Ituano que vem fazendo uma grande campanha e tudo mais, até hoje tem os amigos que jogam lá, o Nenê tá lá também, tem outros garotos que hoje já estão lá, já estão sendo protagonistas, pessoal do departamento médico, uma galera lá, todo mundo conhece, o Vasco é gigante, o Vasco tem que estar na Série A, tem que ganhar, cara, meio a zero, meio a zero tá ótimo, sobe Vasco e vai embora, Série B vai ficar bonita, volta Vasco, volta Cruzeiro, o Grêmio tá lá de volta também, foi uma Série B muito boa, muito bacana de se jogar, como o pessoal até projetou, que seria uma Série B mais difícil dos últimos tempos e realmente foi, você vê que o pessoal que tá ali, que vai subir, passou, até agora tá se definindo, né, faltando a última rodada, então foi uma Série B bem atípica, só que a minha torcida vai pro Vasco, tem que subir porque merece, a camisa é muito pesada e a torcida lá é maravilhosa do Rio, tem que brigar lá em cima também. Obrigado.